Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e desde 2017 eu repito esse mesmo discurso mas muitas pessoas fazem questão de não ouvir. O mundo está passando por grandes transformações nós estamos aí diante do chamado grande reset mundial, mas o próprio nome reset que é aquele botãozinho do computador ou de um determinado dispositivo que você aperta e no mesmo instante ele dá uma reiniciada, ele começa do zero de novo a intenção que a gente tem, aliás, o entendimento que nós temos é que você vai apertar o botão e pum daí tem gente que acredita que vai ser igual a série Mr. Robot que o personagem principal lá, o Elliot ele acorda e nossa, aconteceu o reset, está todo mundo jogando as coisas para cima, quebrando tudo está uma loucura porque o reset aconteceu. Não, o reset não é igual ao filme ele acontece de uma maneira gradativa e tem muita gente que começa a ver esses indícios começa a entender e fica esperando por um reset que vai acontecer aí na economia mundial ah, o Bitcoin está chegando, ah, o governo norte-americano está caindo, a China está subindo sabe, aquele discurso básico do básico todo mundo sabe, o cara começa a estudar só que ele não chega a entender que aquilo vai ser uma coisa gradativa ele acha que vai ser abrupto e como aquilo não acontece de uma maneira que ele consegue ver claramente toda a mudança de um dia para o outro, ele acaba sendo, se autodesestimulando a pesquisar sobre o assunto e a entender sobre aquilo e decide cair na ignorância porque é bem mais fácil você ser ignorante. O que é mais fácil? Você estudar, você ser inteligente você buscar o conhecimento, você buscar a sabedoria, você entender o que está acontecendo ou você se deixar levar? Claro que é mais fácil você se deixar levar, você sentar na sua cadeira e ir lá assistir uma série, assistir um filme, jogar videogame, fazer qualquer tipo de coisa isso daí é muito mais fácil, né? Tanto é que quando você compara riqueza e pobreza é a mesma coisa. Você quer ser rico, o que você tem que fazer? Ah, você tem que fazer isso, aquilo você tem que estudar, pesquisar tal coisa, você tem que se esforçar, você tem que correr atrás de alguém para você ser pobre. Para você ser pobre é mais fácil ainda, é só você não fazer nada você continua a sua vida do jeito que você está, você não precisa correr atrás de nada daí pronto, você fica pobre. Então, do meu jeito, pobreza de conhecimento e pobreza de... pobreza e riqueza de conhecimento se compara à pobreza e riqueza em relação ao capital em relação a dinheiro, quantidade de riquezas terrenas, chamemos assim, acumuladas, tá? Então, a gente está aí diante de grandes indícios. Os Estados Unidos agora, ele está tentando se proteger da crise e está tentando atacar quem ele pode atacar. É fato que a China está crescendo muito, embora necessariamente ela ainda não está crescendo em cima dos Estados Unidos ela está crescendo em cima de todas as outras nações. Então, o espaço que o Yuan está comendo é o espaço em que, em alguns momentos, o euro era utilizado, em que a moeda japonesa era utilizada e, tecnicamente, o dólar ainda é utilizado no mesmo grau, no mesmo nível, com exceção da Rússia, né? Você sabe o motivo, está em guerra, enfim, então ela tem que utilizar outros métodos de negociação. Parece aí que Brasil e China também vai ter uma conexão que não utiliza dólar mas, no geral, a fatia de mercado do dólar ainda não diminuiu. Ela vai diminuir? Vai. Mas ela ainda não chegou nesse estágio. Então, estamos diante aí de um processo que começou em mais ou menos 1970 que foi quando o presidente Nixon assinou lá a determinação que quebrou o lastro do dólar no ouro, né? Então, com isso, criou-se a ilusão do petrodólar, mas, tecnicamente, ainda assim, não existe mais lastro. O governo passou a imprimir dinheiro infinitamente. Ele detém toda a cadeia de produção. Então, é ele que imprime, é ele que audita, é ele que cria as regras, é ele que quebra as regras, é ele que reformula as regras, é ele que faz tudo. Então, embora o Federal Reserve, tecnicamente, não seja federal e também não seja uma reserva, né? Ainda assim, ele se submete ao governo norte-americano. Por consequência, a gente tem aí, por consequência, é como se fosse um órgão estatal. Então, o governante americano, ele fala assim, o quanto eu consigo bater na China? Quase nada, porque se eu parar de negociar totalmente com a China, eu vou encarecer muito meus preços, né? Então, tem vários produtos que as empresas fazem na China e vendem nos Estados Unidos, porque lá é mão de obra praticamente escrava. Então, por consequência, o produto fica muito barato, né? Inclusive, tem até tênis bem caros, né? Produtos, inclusive, bem caros, que tem vários itens fabricados lá na China. E, ainda assim, eles ficam caros pra caramba, porque tem lá o logo, tem lá a imagem, né? E todo aquele valor agregado de uma determinada marca. Mas, no contexto geral, os Estados Unidos, ele não consegue atacar diretamente a China. Então, quem mais ameaça o governo norte-americano? A descentralização. Claro que a descentralização ameaça os governos como um todo. A não ser que determinado governo se municie, faça hold de Bitcoin e criptomoedas. Então, ele vai lá e ataca as criptomoedas. Só que aí que tá. O governo norte-americano também não consegue atacar as criptomoedas. Olha só, por quê? Ah, beleza, ele vai processar Satoshi Nakamoto. Ele não tem, ele não sabe nem quem é, né? Ah, ele vai processar quem? Então, assim, ele pega quem trabalha com Bitcoin e dificulta o acesso dessa determinada empresa no país. E o que acontece agora é que esse determinado grau, esse alto grau de imposição, burocracia e dificuldade que o governo norte-americano tá colocando em cima de quem trabalha com criptomoedas, tá empurrando as empresas pra fora do país. Então, a gente vê fenômenos de, aliás, um fenômeno começando a acontecer em que as empresas tão indo pra Hong Kong. Hong Kong, é bom deixar isso muito claro, Hong Kong fica territorialmente na China, mas não é China. Entenda. Hong Kong é como se fosse uma cidade, um território independente. A China quer, obviamente, que Hong Kong seja da China, mas Hong Kong não é da China. Tanto é que tem muita gente que vai lá pra China, visita Hong Kong e fala, nossa, é tudo lindo e maravilhoso, não sei o quê, e fica só em Hong Kong. Aí depois vai embora, vem aí com a mensagem que, nossa, a China é maravilhosa. E tem gente que vai, visita e não fica em Hong Kong, ou fica muito pouco tempo e vai pra outros lugares dentro da China, daí ela vê que é um negócio terrível. Então, você vê aqui, tem gente que vai pra China e fala, nossa, que país maravilhoso. Ah, daí outro vai e fala, nossa, mas China é um horror, é um terror. Então, é porque aqui ele fala bem, é porque foi pra Hong Kong, que não tá submetido diretamente às condições impostas pelo governo chinês. Tanto é que, durante muito tempo, eles tentaram utilizar o Covid pra ser uma desculpa perfeita pra dominar Hong Kong de novo. Mas, a situação, digamos que é bem tensa. Mas, ainda assim, Hong Kong se declarou que quer ser, novamente, o point aí, o epicentro do mercado relacionado à tecnologia e, especificamente, a criptomoedas. Então, por consequência, existe essa migração, né? Você vê aí o processo do governante americano contra a Binance, contra a Paxos, contra a Ripple, contra a Coinbase e várias outras empresas. E, daí, essas empresas falam, não, beleza, governante americano, é mais difícil pra gente ir pra Hong Kong? É, mas, já que é assim, a gente vai pra lá, né? A gente deixa aqui só um escritóriozinho básico, sei lá, e a gente começa a administrar as coisas a partir de Hong Kong. Então, isso não é o grande reset mundial, mas é uma das consequências. E o que é esse reset? É uma modificação que acontece no mundo todo, em que é feita a troca daquele que está como a principal referência mundial. A principal referência, hoje, é o governo norte-americano, o dólar. Então, essa troca está em processo. Muito provavelmente, China. Só que, historicamente, todos esses resets que passamos, não houve uma desistência. Ah, o governo norte-americano fala, ah, não vou fazer mais nada, deixa a China ganhar. Sempre há muita luta. Sempre há jogo sujo. Sempre há muita loucura e muito ruído em tudo que acontece. Só que, no fim das contas, é fato que o governo norte-americano bateu o recorde de impressão de dinheiro. Está imprimindo mais dinheiro. Esse dinheiro, obviamente, não tem lastro, assim como não tem desde 1970. Está aumentando as taxas de juros. E a tendência é que ele venha a quebrar. Pelo menos, perder muito a sua dominância. Ele não consegue atacar Bitcoin, ataca as empresas que trabalham com Bitcoin. Ele consegue ganhar tempo com isso, mas ele não consegue resolver a situação. E, do meu ponto de vista, resolver mesmo. Eles nunca vão conseguir resolver. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E, antes de ir embora, deixa um like no vídeo. Até mais.